Bem-vindo, Leão! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 22 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Hoje, querido Leão, é um dia para lembrar que você está alinhado com seus desejos mais profundos e que o universo guie em direção a eles. No entanto, é crucial estar ciente dos medos subconscientes que podem estar impedindo você de desfrutar plenamente dessas bênçãos. Você merece todo o bem que está vindo para você, você só precisa acreditar e manter o foco nisso. Este dia traz consigo um lembrete da importância da consistência em tudo o que você busca, seja na melhoria da sua saúde, na sua vida profissional ou nos seus relacionamentos pessoais. A chave é estar ciente do que você coloca em sua vida e como você passa por isso. Cada ação consciente aproxima você de seus objetivos. Na área de relacionamentos, hoje convida você a colaborar e se conectar com quem está ao seu redor. A energia do amor e da conexão vibra ao seu redor, validada pelas forças universais. Se você está em um relacionamento especial neste momento, saiba que é um reflexo da vibração que você está emanando atualmente. Lembre-se que os relacionamentos são rornadas de crescimento e evolução, e o verdadeiro desenvolvimento ocorre quando ambos começam com a vontade de aprender e melhorar juntos. Não deixe que o medo e a excitação desviem sua criatividade e seu fluxo criativo. Fique conectado à sua intuição e orientação interior, sinta como cada pensamento e ação se alinham com o que é realmente bom para você. Se você se deparar com decisões ou situações desafiadoras hoje, tente abordá-las sob uma nova perspectiva, como se você fosse um iniciante disposto a aprender e se adaptar. Finalmente, Léo, este é o momento para brilhar com confiança. Prepare-se para cada interação e cada novo desafio com o mesmo cuidado com que se prepararia para um encontro importante. Observe sua dieta, medite e vista-se para refletir o que você tem de melhor. Mantenha seus padrões elevados e não tenha medo de pedir ao universo o que você realmente deseja. Lembre-se de que seus guias e anjos estão sempre disponíveis para ajudá-lo, você simplesmente precisa pedir ajuda deles e reservar um momento para ouvir no silêncio da meditação. Continue a confiar em seus sentimentos e em sua capacidade de atrair o que é certo para você. Concentrar-se em vibrações positivas irá guiá-lo em direção a resultados que repercutirão não apenas em você, mas em todos ao seu redor. Mantenha sua luz brilhante, Leão, e deixe esse brilho guiá-lo durante o dia. Leitura de tarô de hoje para o seu signo O louco, esta carta aparece no início da sua leitura, sinalizando um período de novos comércios e libertação. O louco convida você a dar um salto de fé rumo ao desconhecido, libertando-se de restrições e velhos laços. Hoje é um dia para abraçar a espontaneidade e a possibilidade de iniciar novos projetos ou relacionamentos. É um momento favorável para se livrar dos fardos do passado e aventurar-se em novos horizontes com um espírito renovado e otimista. Justiça Seguindo o louco, a carta da justiça sugere que um período de equilíbrio e harmonia está chegando. Se você enfrentou desafios ou situações injustas, esta carta indica que a justiça será restaurada. A justiça também pode indicar a resolução de uma disputa ou a necessidade de tomar decisões importantes de forma clara e ética. É fundamental agir com integridade e buscar o equilíbrio em todas as suas interações hoje. As decisões tomadas sob a influência desta carta geralmente levam a resultados justos e equilibrados. Dois de espadas Esta carta reflete um momento de decisão e, às vezes, de bloqueio emocional ou mental. Você pode se encontrar em uma encruzilhada, indeciso sobre qual caminho seguir. A presença do dois de espadas sugere a necessidade de recuar um pouco para ver a situação com mais clareza. Talvez você precise se afastar do ruído externo para ouvir sua intuição. Este é um bom momento para meditar ou buscar conselhos neutros antes de tomar decisões importantes. As cartas de hoje encorajam você a se libertar de velhas restrições e abraçar a aventura da mudança com o louco. Busque equidade e justiça em suas ações, garantindo que suas decisões sejam equilibradas e justas com a carta da justiça. Finalmente, o dois de espadas lembra você de fazer uma pausa e refletir profundamente antes de decidir seu próximo curso de ação. Leão Hoje te desafia a avançar com confiança rumo a novas experiências, mantendo sempre o equilíbrio entre aventura e responsabilidade. As cartas indicam que, embora enfrente decisões cruciais, você tem força e clareza para escolher com sabedoria e manter sua integridade. Avance com coragem e otimismo rumo às oportunidades que o aguardam. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, leão, o universo parece estar alinhado com os seus desejos de abundância e prosperidade. Certifique-se de manter um foco claro em seus objetivos financeiros e lembre-se de que a consistência em seus esforços é a chave para manifestar riqueza. Esteja ciente dos medos subconscientes que podem estar atrapalhando o seu progresso, reconheça-os e trabalhe para dissipá-los. Confie que você merece a abundância que procura. Este é um bom dia para avaliar suas estratégias financeiras e considerar novas oportunidades de investimento. Não deixe que o medo do fracasso impeça de explorar opções que podem ser muito frutíferas. O fluxo criativo e a inovação serão seus melhores aliados na busca por novas fontes de renda. Lembre-se também de que a sorte geralmente segue ações inspiradas. Mantenha uma atitude positiva e uma vibração elevada, o que naturalmente atrairá oportunidades de prosperidade para você. Ouça a sua intuição. Se uma oportunidade parece certa, provavelmente é. Por último, esteja ciente de como você gerencia seus recursos. Economizar e investir com sabedoria irá prepará-lo para o futuro e garantir que você esteja em uma posição forte para aproveitar as oportunidades que surgirem. O equilíbrio é crucial, por isso evite gastos impulsivos que possam comprometer a sua estabilidade financeira. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 22 de abril são 44, 15, 26, 33, 21, 50. Amor diário. No campo do amor, hoje é um dia para se conectar profundamente com seus entes queridos. A energia do amor é especialmente ativa para você, Leão, e o universo apoia relacionamentos autênticos e significativos. Se você está em um relacionamento, este é o momento de fortalecer esses laços por meio do crescimento e do aprendizado mútuos. Se você é solteiro, sua vibração atrai o que você sente, por isso mantenha uma atitude positiva e amorosa consigo mesmo e com os outros. Isso abrirá portas para possíveis conexões românticas que irão ressoar com o seu verdadeiro eu. Lembre-se de que os relacionamentos mais satisfatórios são aqueles que permitem que vocês sejam vocês mesmos e cresçam juntos. Hoje, concentre-se em dar e receber amor de forma aberta e honesta. Os relacionamentos exigem esforço e atenção constantes, e a sinceridade e a vulnerabilidade podem fortalecer os laços emocionais. Não tenha medo de expressar seus sentimentos e desejos ao seu parceiro ou a uma potencial nova conquista. Celebre o amor em todas as suas formas, seja passando bons momentos com seu parceiro, conectando-se com amigos ou simplesmente desfrutando da companhia de quem faz você se sentir completo. A reciprocidade no amor e no respeito são essenciais para manter relacionamentos saudáveis e duradouros. No trabalho No local de trabalho, a chave hoje é a adaptação e aprendizagem contínua. Aproveite este tempo para se concentrar em como você pode melhorar suas habilidades e ser mais eficiente em seu trabalho. A consistência em seu esforço diário será notada e recompensada. A colaboração é essencial no local de trabalho. Você poderá descobrir que trabalhar em equipe não é apenas enriquecedor, mas também essencial para alcançar objetivos comuns. A harmonia com seus colegas criará um ambiente de trabalho mais produtivo e menos estressante. Considere novas estratégias para lidar com suas responsabilidades. Uma mudança de perspectiva pode revelar soluções inovadoras para problemas antigos. Mantenha a mente aberta e não tenha medo de experimentar novas metodologias que possam melhorar seu desempenho. Por fim, lembre-se de que sua carreira também é um reflexo de suas paixões interiores. Encontre maneiras de incorporar o que você ama em suas tarefas diárias, para que cada dia de trabalho seja também um passo em direção à realização pessoal. Isso não apenas melhorará a sua satisfação no trabalho, mas também o motivará a manter um alto nível de excelência. Saúde Em termos de saúde, hoje é um dia para estar especialmente atento aos seus hábitos e como eles afetam o seu bem-estar físico e mental. Uma alimentação saudável e exercícios regulares são essenciais, mas também prestar atenção à sua saúde mental e emocional. Pratique atividades que o centrem e relaxem, como meditação ou yoga, para manter o equilíbrio interno. Essas práticas podem ajudá-lo a controlar o estresse e a manter uma perspectiva clara e positiva diante dos desafios diários. Se você tem adiado uma visita ao médico ou um check-up, hoje é um bom dia para priorizar esses cuidados. Cuidar da sua saúde é um investimento no seu futuro e permitirá que você continue perseguindo seus sonhos com vigor. Além disso, ouça o seu corpo e dele o que ele precisa. Se você se sentir cansado, permita-se descansar. Se você estiver energizado, canalize essa energia para atividades produtivas ou exercícios. Seu corpo lhe dará sinais sobre o que precisa, preste atenção e haja de acordo. Família e amigos Sua família pode ser uma fonte de apoio e amor incondicional. Hoje, reserve um tempo para fortalecer esses laços. A comunicação aberta e honesta pode resolver muitos mal-entendidos e fortalecer relacionamentos. Se houver tensões ou conflitos, aborde estas questões com compaixão e empatia. Lembre-se de que cada um está travando sua própria batalha e que a compreensão mútua pode aliviar muitos fardos. Considere organizar uma atividade ou reunião familiar que permita que todos compartilhem e desfrutem juntos. Esses momentos de união são essenciais para manter uma família forte e conectada. Não subestime o poder dos pequenos gestos de carinho e atenção. Uma mensagem, uma ligação ou apenas passar um tempo juntos podem fazer uma grande diferença no dia de alguém que você ama. Compatibilidade Hoje, leão, você estará particularmente em sintonia com Ares e Sagitário, outros signos de fogo que compartilham sua paixão e dinamismo. A energia entre vocês pode ser especialmente poderosa e propícia a projetos ou atividades conjuntas. Com signos de ar, como gêmeos e aquário, a comunicação será fundamental. Esses sinais podem oferecer perspectivas novas e estimulantes que enriquecerão o seu dia. Tenha cuidado com as interações com Capricórnio e Câncer hoje, pode haver diferenças em como você lida com emoções e objetivos que podem exigir um tratamento cuidadoso e paciente. Sua cor da sorte hoje A cor do dia para você, Léo, é ouro. Esta cor não apenas ressoa com o seu signo solar, mas também simboliza a abundância, a coragem e a alta energia que caracterizam o seu espírito. Usar algo dourado hoje pode lembrá-lo de permanecer no seu poder e brilhar com confiança em todas as suas atividades. A frase do dia Ao focar no positivo e nos seus pontos fortes, você amplificará as melhores partes da sua vida e atrairá ainda mais bênçãos. Essa abordagem consciente o ajudará a superar qualquer desafio e o levará mais perto dos seus sonhos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!